Nós entrámos na campanha do Rosilhão, levados pela mão dos espanhóis, do Manuel Godoy. Foi ele que nos arrastou para essa guerra. Depois, o Godoy, no Tratado de Basileia, fez as pazes com a França, declarou-se aliado da França e não disse nada às autoridades portuguesas. Nós ficámos em guerra com a França, em razão nenhuma. Tivemos que ir embora, é uma retirada dramática, porque nem transporte nos deram. Ficamos a pé de Rosilhão até Lisboa. Isso iniciou o estado de guerra com a França. A verdade é que, não temos ideia, a gente declarou a guerra à França. Nunca mais se corrigiu esse enorme erro. Uma das consequências dessa guerra infeliz é a perda da cidade de Olivença, que os espanhóis ocuparam e que depois os portugueses não reivindicaram devidamente. E aí